Olá, tudo bem? A pandemia nos trouxe novos desafios, né? E um deles foi de se conectar com as pessoas no online. Os professores também tiveram que adequar suas atividades. Por isso, a Unital tem oferecido diversas oficinas. Na última semana, o professor Paulo Quintairos trouxe dicas de criação e edição de vídeo, para ajudar os docentes. E no sábado também tivemos atividade na Unital. O curso de especialização em psicopedagogia trouxe um debate muito importante. O evento online abordou o papel do psicopedagogo no contexto atual. Os participantes puderam interagir com a professora Maria Naranha, doutora em educação. E a Unital está com uma ação super bacana para profissionais que foram afetados pela pandemia. O projeto Novos Rumos irá trazer encontros virtuais com muitas orientações sobre o mercado de trabalho. Os professores e alunos irão abordar sobre educação financeira, previdência e empreendedorismo. Que demais! Para saber mais sobre essas ou outras notícias, acesse o site da Unital.br. Ó, papo reto. Se puder, fique em casa. Se não puder, use máscara. Tchau!